Ainda estou sentindo o gosto do teu beijo que você deixou em mim E quando estou sozinho em plena madrugada eu sinto a falta de você Eu só queria te dizer o quanto dói essa paixão Eu sinto a falta do teu cheiro ao deitar no meu colchão E a minha vida sem você é solidão Eu só queria te dizer amor Eu te amo, eu te amo Volta logo por favor Traz de volta o seu amor Eu só queria te dizer amor Eu te amo, eu te amo Volta logo por favor Traz de volta o seu amor Eu te amo, eu te amo